Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que merda, rapaz Não quer vinho, velho É uma piraibona Passar, tô falando Aí 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 Três Tá descendo linha? Não Tá chegando? É a vermelha mesa Não tem lógica não Não tem lógica não Mais uma pirarara Que tanto de linha é esse? Não tem linha não O negócio sem lógica é a puxada dela Tô falando Esse tanto de linha consuma a gente Tão louco Tão tamanho de perder Olha o tamanho da bicho Fala ai Já quanto que dá Um metro e vinte e cinco Nossa agora você não tem cinco e vinte e cinco Que eu não tirei mais da cabeça Olha o seu tamanho que eu vou falar o outro Dez Ela não tava vindo porque ela tava passando no pau Claro Passa o perfume pera ai Vai pra trás E ai amor Inteirou quantas? Dez né? Já tá Bruto Quanto? 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 Ui Vinte e cinco Vinte e cinco Ah tá bom né? Vinte e cinco 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 Esse é onde vai ficar super espalhado Tanto que eu tô falando Soltar a câmera Não mas dentro da água não pega não aí grandão olha o tamanho do peixe que pulou aí você é da mãe rapaz você viu ele? peguei ele agora solta aí